Eu tenho um amigo que ele pinta das mãos todas. O cariador de tortas, o Rodrigo, pinta as linhas das mãos de preto todas. Mas já há muitos anos, há muitos anos que ele pinta. O gajo sempre foi um passo à frente. O gajo dizia que era o Cota Topo de Gama. Topo de Gama. O Rodrigo, um grande amigo meu. Tão bonito que eu estou. Meu Deus, Vicente, ainda bem que estás na escola, puto. Quando isto secava para umas meias, já não tinha mais as meias. Não, mas pinta, pinta. Uma pessoa tem que entrar nas brincadeiras. É que ela quer pintar unhas, pinta unhas. O Daniel quer que tu lhe ponhas, faças a descoloração das pelas as pernas. Queria ser tão legal. Depilação à cera. Vou pegar a minha. Eu entretenho. Dá outro para mim. Já está? Ué, está coisa porque tem que limpar, não é? Porque a tua unha também não está assimétrica. Está assimétrica? Está. Tem que ser uma bocada que eu estou. É. Vou te dizer o mesmo que disse só falando há bocado. Quando entras na brincadeira, aí podes dar palpites. Até lá, enquanto estás só de fora, deixa de estar. Eu brinco com tudo. Agora, não venha de quem não brinca com nada a falar. Depois eu pegar, tenho que pedir acetona para limpar. Ah, está bom, deixa de estar. Isso agora corta as creches. Mas com um banho quente sai, tipo os cagados. As partes cagadas saem. Com água quente, juro. Não vai ficar de todo mal, vai ficar uma gracinha. Ó, esse aqui já tem o teu dedo magoado, nem vai ver mais.